Soldado do exército e um comparsa são presos com uma tonelada de drogas numa caminhonete. A polícia militar acredita que todo esse material veio do Paraguai e seria vendido em um pátio de um posto de combustíveis aqui em Goiânia. Adriana Bueno tem os detalhes. Maxwell da Silva Gonçalves, de 53 anos, e o soldado do exército, Carlos Eduardo da Silva, de 26, foram presos em flagrante na tarde de domingo, transportando uma tonelada de maconha. De acordo com a polícia, a equipe estava em patrulhamento de rotina pelo setor Centerville, quando os PMs avistaram essa caminhonete. O peso do veículo chamou a atenção dos policiais, que pediram para o motorista parar. O homem teria ignorado a ordem e começou a fugir. A perseguição pelo bairro começou. A polícia só conseguiu conter o motorista depois de efetuar um disparo no pneu do veículo. O carro estava abarrotado de drogas. Tabletes de maconha na carroceria e no interior do veículo. Ainda de acordo com a polícia, o entorpecente vinha do Mato Grosso do Sul. A caminhonete estava com placa clonada. A verdadeira é essa aí de Joinville. O veículo não tem registro de roubo. A droga seria deixada em um posto de combustíveis na BR-153. Esse veículo, que é do soldado do exército, estava no posto. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar aqui no Jornal do Meio Dia, que teve mais apreensão, 40 quilos de maconha. Mas, por enquanto, vamos abordar mais com o Tenente Coronel Jorge Marreiros. Ele, que é subcomandante do Comando de Policiamento da capital, está ao vivo conosco para falar dessa apreensão de uma tonelada. Boa tarde, Coronel. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Jorge. Coincidentemente, na véspera de feriadões, a gente tem o registro de apreensão de grande quantidade de drogas. Onde ela seria distribuída? É positivo. Implementando o policiamento extensivo na capital, através da prevenção e extensividade, determinada pelo nosso comandante Coronel Ricardo Mendes, a equipe do soldado de Jesus, do soldado J. Gabriel, da 15ª Companhia Independente, quando estava ali em patrulhamento para a Avenida Americana, deparou-se com esse veículo em suspeição. fez a abordagem, deu a sinalização sonora e ostensiva, o veículo evadiu do local, sendo que teve que efetuar um disparo no pneu, onde ela veio parar, foi feito o cerco policial, foi feita a abordagem onde foi constatada essa droga. E essa droga, ela estava vindo da cidade do Mato Grosso do Sul, cidade de Bela Vista, onde seria distribuída aqui na região metropolitana. Ô, Coronel, então foi só uma abordagem de rotina, vocês não tinham informação que ali estava cheio de drogas, não? Não, vale a pena ressaltar que foi uma abordagem, foi uma abordagem do patrulhamento determinado pelo nosso coronel, o comandante da capital, o Coronel Ricardo Mendes, através de operações que nós desenvolvemos em toda a capital. Então, essas operações, elas têm detectado, nós temos feito várias apreensões de drogas, de armas e reduzido os índices criminais da nossa capital. Agora, o senhor concorda comigo que na véspera de feriadões, nós temos aí, dia 2 de novembro chegando, a circulação de droga aumenta? Com certeza, mas a polícia militar está atenta, é feito um policiamento estratégico para todas as regiões quentes, regiões de maior índice criminal, é desenvolvido um policiamento estratégico para a resolução dos problemas. Comandante, parabéns, dê um abraço aos policiais, obrigado pela participação do senhor, tenha uma boa tarde, viu? A polícia militar está à disposição, a nossa missão é proteger e servir, senhor Levar.